Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O cara escorrega, vai se lascar, mano. Essa desgraça ainda dá as faltas, que não dá pra mim nunca, velho. Porra! Eu que fiz a falta, mano. Eu que fiz a falta ainda, velho. É claro. Nunca acontece nada disso comigo, ó. Comigo nunca que passa, porra. É mentira. O colo foi a bola ter passado, mano. Porra, tá errando um passe demais, bicho. Tá doido. Caralho. Botou o pênalti, mano. Eu nem lembrei, galera. Lembra de botar o pênalti aí, mano. Caso, empate. Vamos ficar 0x0. E lá vem eles de novo. Caralho, só sofre pra você, velho. Caralho, velho. Porra, só pra você, mano. Porra. O cara é um gênio. Oi, você tá no colo dos colos. Oi, você tá no colo dos colos, pai. De novo, cara. Tomara que se o Donnarumma tenha vindo vermelho, sentado por abaixo. Entregue todas. Ele não vai, não. Roubado a bolinha. Tá me roubando já. Tá me mantendo informado aí. Porque se você não falar nada, eu tô tranquilo também, ó. Nossa, quase que ele frangou, mano. Só pra uma liveira ficar puta. Ah, vai se ferrar, jogo. E a faltinha pra nós? Não? Caramba, tá bom. Como é que é bom? Vai voltando já, porque se o Mbappé passar, meu amigo, não era. Aí, eu tomei o gol ainda. Porra. Tomei o gol ainda, mesmo o Mbappé não passando, mano. Tá muito no colo, mano. Aí, na moral, depois eu ia mandar o Odin falando que eu que tava no colo. É claro. Tá muito no colo, mano. O goleiro falha, a bola vem toda errada pro meu jogador, mano. Chega de gol, filho. Falhou. Um golaço, hein, mano. O pé traz mais, pô. Vai ser bem mais da hora. Vamos, desgraça. Tomaram o Mirandinha. Porra. Roubei a bola, o cara moscou, mano. Meu Deus do céu. Calma que empate tá chegando. Já tá tremendo, já tá tremendo. Ele sabe que eu empate tá cheirando empate já. Ele sabe que tá cheirando empate. Tá sentindo o cheirinho? Ó o cheirinho, ó o cheirinho. Já tá tremendo já, pô. Já tá batendo aí, ó. Ele sabe que o empate tá chegando, mano. Ele sabe. Ele sabe que tá me ouvindo. Ele tá me ouvindo, gente. Ele sabe que o empate tá chegando. Ó o cheiro. Olha o cheirinho De empate Não, porra, era o cara mais perto, filha da mãe Não, era aqui mesmo Era o cara mais perto, burro Nada, nada Se jogou, professor Aí, bota vermelho Ah, tá Se jogou, mano Se jogou bonito, nem encostou, velho Vou tirar porque eu sou campeão bichão Falei? Ai, meu Deus Não Ele tá tremendo Ele tá tremendo Ele sabe porque eu vou empatar, mano Sabe porque ele bateu no meio? Sem confiança nenhuma já, gente Ele tá sem confiança Ele tá sem confiança Vamos, porra Tô falando do meu time, mano Ninguém foi da bola Então, como eu tô virando o pato do Oliveira O pato agora é quem ganha? Joguei três seguidas e eu que sou o pato? Dois mais dois Três Acertou Nunca vi isso? Nunca vi isso Agora é nova agora aqui da live O pato é quem ganha, pô Toma Ó, falei que ele tava tremendo? Falei que ele tava tremendo? Falei? Ele vai entregar, pô Ele vai entregar Olha só, hein? Ele tá tremendo, pô Ele deu Falei que ele tava tremendo? Olha só, hein? Halland entrou, Halland É mesmo, é? Se liga Gol de cabeça que eu escantei agora, ó Falei que ele tá tremendo? Se liga, hein? Ó, deu um passezinho errado ali já Ah, vai entregar pra mim aqui agora, ó Ó, ó Calma Calma, tio Corre o galo aí em cima no ralo Ó Ó, Alau Alau, Alau Olha o que eu falei Alau, Alau Merda Tá de capitão Não adianta botar o Nesta aí não Que o trator vai passar por cima Não adianta Toma, Alau Ah, mas o Beto não erra nunca É nosso de novo, hein? Agora não errou não, mano Toma, Alau Puta, Alau Uma safada O Halland vem aqui nem uma bala já, mano Não fica enrolando não, tio Não fica enrolando aí, segurando não Mas que porra é essa, hein? Ah, tá tremendo, pô Eu tô falando que ele tá tremendo, gente Ele tá tremendo, pô Ele tá puto Se ele perder vaso, ele fica puto, mano Olha lá, ó Eu falei que ele tava tremendo, pô Ele tá puto, mano Ele ia perder duas seguidas Se ele perder vaso, ele ia ficar muito pistola, pô Ele tá puto, mano Ele tá puto Eu falei que ele ia tremer, mano Eu avisei que ele ia tremer Eu falei, pô Jutsu do dedo secreto da aldeia da folha Apelou, mano Ainda o meu zagueiro deixou, velho Achei que ele ia cortar Ele teve que apelar pro lançamento Desgrama, mano Teve que apelar pro lançamento, velho Porra, passou na cabeça do back to the camper, velho Que pariu, mano Teve que apelar pro lançamento, velho Apelou, é? Já apelou, pô Ele tá puto, pô Ele tá puto, ele apelou, mano Ele ia falar que não foi lançamento Olha só, hein Claro que não Seis minutos, professor Obrigado, gostoso É agora Obrigado, pô O Neymar levitando Ah, desgraçado Não levitou, não Desgraçado Não levitou, não, mano O Neymar é muito burro Impedido Pô, fui dar uma levitada Deve ter botado a bola na área, mano Ele apelou, pô Ele apelou, pô Ele tá puto, mano Ele tá puto Que o jogo tá roubando ali direto Safado apelou, mano Porra, velho Só o campeão tem cortado, mano É por isso que eu não gosto de lançamento, velho Porque meu zagueiro não corta nunca, mano Caralho Passou aqui, ó Aquela cara de retardado Eu achei que ele ia até cortar, velho Ele é da mãe, bicho Aí o Oliveira mandou o kit médio Já esqueci já o lançamento Tá tranquilo Já tô tranquilo Mandou o kit médio Tá tranquilo Já tá liberado Aquela partida justíssima Aquela de lá, pô Lançamento Ixi, nem teve lançamento ali, não, pô Ele errou sem querer Ele foi cortar a bola, tá ligado Passando aquele pano Por causa do kit que ele mandou aí Jogar essa praga aqui Desanima Não é tudo Tchau 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 Tchau